Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Albert Lambarro, seja bem-vindo a mais um Space Tips aqui no quadro e no episódio de hoje, continuando aí falando sobre ainda alguns frames de calibração, dark frames, coisas desse tipo eu quero tirar uma outra dúvida, na semana passada a gente tirou uma dúvida aí a respeito de se você precisa fazer vários dark frames aí sempre ou se você poderia deixar uma pastinha, se você não vê esse vídeo dá uma olhada no card aqui e a segunda dúvida de hoje, que nós vamos falar, é para tirar uma dúvida de você que faz bastante astrofotografia e não utiliza um acompanhamento uma pergunta comum que também eu recebo é se, poxa, eu estou fotografando aqui e o céu está movendo o que eu tenho que fazer aí para poder empilhar mais frames aí e manter a qualidade? O algoritmo sozinho sempre se ajusta e corrige ou vai chegar algum momento que eu vou precisar mexer no tripé? Essa é uma pergunta muito boa e é importante a gente falar sobre ela sim, você periodicamente precisa reenquadrar o seu objeto, porque o céu vai se movendo e o seu tripé parado acaba não acompanhando o algoritmo do Deep Sky Stacker, do Sequator ou de qualquer ferramenta que utiliza aí o processo de empilhamento ela sozinha identifica um padrão de estrelas e a cada foto sua ela realinha isso e empilha o arquivo assim ela vai fazendo esse trabalho, mas imagine que você tem duas estrelas aqui que estão no quadro vai chegar uma hora que essa estrela daqui de baixo vai sair do quadro quando essa estrela sair do quadro vai ser um problema para você, porque você não vai ter mais essa referência de estrela e aí vai perder toda essa referência de alinhamento então periodicamente observe no seu LCD da sua câmera, o par ali, a cada 15 minutos, 20 minutos dá uma olhadinha, reenquadra os seus frames, tem gente que faz a cada 30 frames, 40 frames, 50 frames de light frames reenquadra o cenário para que você possa garantir que assim você consiga manter o empilhamento decente então basicamente é isso, periodicamente vai lá, volta no seu tripé, reenquadra o objeto uma dica que é bem legal é você ativar aquela grade 3x3, que ela fica dois riscos assim e dois assim não sei se ficou perfeito isso, e aí bem onde cruza uma estrelinha dessa usa uma estrelinha de referência um planeta de referência, algum objeto ali que tenha uma magnitude legal de referência assim toda vez que você reenquadrar, você reenquadra certinho naquele pontinho ali e quando o software for empilhar é muito mais fácil de ele fazer esse processamento, tá bom? basicamente é isso, se você não entendeu nada do que eu falei aqui, do que é esse tema maluco que eu estou explicando dá uma olhadinha também aqui nos cards, na playlist a respeito de empilhamentos, tá bom? eu explico basicamente como funcionam os empilhamentos, quais são as vantagens de você fazer um empilhamento de astrofotografias resumidamente você tem um resultado absurdamente de maior qualidade quando você faz esse processamento e é isso, tá bom? espero ter sanado aí mais alguma dúvida comum que eu sempre recebo aqui e esclareço com vocês nos grupos lá do Telegram e também do Facebook, tá bom? aliás, entre no astrospace.com.br, assim você vai lá nesse site, você consegue receber lá o acesso ao grupo do Facebook e também no Telegram, onde a gente conversa mais pertinho, troca uma ideia mais próxima, tá bom? se inscreva no canal se você não é inscrito e um grande abraço à astronômica do Tio Belang, valeu!